Bom dia! Mais um pouco do mar! Olá, família! Estamos aqui, estádio do Jamor. Representar a nossa bebida, o nosso amor. Vinda com o meu irmão, campeão nacional e vice-campeão europeu. Vai representar a nossa amada marca. Sai sempre qualquer coisa a mão. Mas pronto, vai representar a nossa marca que incomoda Energy Drink. Ainda nem sei também bem o inglês, mas está tudo bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.